O samba é a luz que me ilumina, samba é religião Eu gosto de um samba versado, batido na palma da mão Bate na palma da mão, olha aí, bate na palma da mão Vou dizer como é que é, vou dizer que tá legal Todo mundo cantando e sambando em nosso fundo de quintal Bate na palma da mão, bate que está legal Todos versando e sambando e cantando comigo assim o refrão Bate na palma da mão, olha aí, bate na palma da mão Chegando o repique, bandeiro cavado e o pai cantando violão